Bom dia pessoal, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos fazer um unboxing, mais especificamente de um cabo para caixas acústicas, o Lutfi Audio 441 Biconexão ou ByWire. Uma coisa que está me emocionando, né? É mais um produto nacional, cara. Eu fico muito assim feliz quando eu vejo que nós temos um produto nacional. São tão poucos os fabricantes de produtos nacionais de áudio, a gente consegue às vezes ter um produto de qualidade por um preço mais em conta do que é feito lá fora. Então, eu vou fazer o unboxing do Lutfi Audio 441, o cabo, certo? Depois disso, vou responder uma pergunta. Cabos fazem diferença ou é um efeito placebo? Primeiro, vamos fazer o unboxing. Aí daqui a pouco eu respondo a pergunta. Vamos lá? Pronto. Recebi a caixinha pelo Sedex. Vamos abrir, tá? Tomara que a câmera pegue bem e dê para ver aqui, porque o vídeo aqui é um pouco artesanal. Vamos abrir, pegar um pouquinho aqui. Cuidado para não se cortar. Rápido, dá logo tudo aqui para facilitar. Bem embalado. Taca um plástico boida, um plásticozinho boida. Deixa eu abrir o plástico boida. O objetivo aqui é ver o produto, não é ver o reviewer não. Pessoal, porque a caixinha é bem feita. A caixinha é bem feita, cara. Já fez a diferença, já gostei, ó. Lutfi Audio. Vamos abrir para ver aqui. Vamos abrir para ver o produto. Aham. Deixa eu ver, acho que estou ficando emocionado. Carabo. O cabo está aqui, ó. O cabo está aqui. Ele é bi-wired. A gente tem, ó. Esse lado aqui, que um lado vai para a caixa acústica, tá? Desculpe. Esse lado aqui vai para o amplificador. O amplificador vai para o receiver. Segundo o site, esses conectores aqui são banhados, certo? São banhados a ouro, certo? E internamente os contatos são em berílio, tá? Ele é ouro, interna, externamente. Tem uma parcela que é feita de berílio também aqui, tá? E segundo o fabricante, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Depois vocês olhem para ver o... Interessante. Interessante. Na outra ponta, olha, nós temos as partes que vão para a caixa, tá? Uma vai para os conectores de cima. Outra vai para os conectores de baixo. Geralmente tem uma ponte. Se a sua caixa de som, ela tiver uma pontezinha, você tira aquela ponte. É uma linguetazinha de metal. A parte de cima, normalmente, é para a alta frequência. E a de baixo para a baixa frequência. Sólido. Sólido. Já gostei, tá? Já gostei. E segundo também o site fabricante, o cobre disso aqui é OFHC. OFHC. Cobre de alta pureza, certo? Com pouco oxigênio. Ou seja, o sinal flui de forma mais fluida. Que é isso aqui, olha. Tem um cartezinho. Que legal, cara. Que legal. Vem o meu nome. Ah, não vou botar aqui não. Porque eu não quero que ninguém veja meu endereço. Essas coisas são pessoais, tá? Mas, olha. Um certificado de garantia. Certificadozinho dizendo como é que usa. Vem com o nome do suporte. Sensacional. Sensacional, tá? Não vou fazer ainda julgamento de valor do produto que eu não testei, né? Eu só falo do que eu conheço. Mas eu vou fazer o teste. E depois eu entro em contato com vocês pra relatar as minhas experiências sobre esta beleza. Aparentemente ele já é bem mais interessante do que o cabo que eu estou utilizando. Vamos ver aqui. Certo. Beleza. Então, eu acho que o unboxing está feito. Espero ter dado pra ver, viu? Porque aqui minha câmera é artesanal. O apresentador é artesanal. Esse é o canal dos audiólogos humildes. Humildes, certo? Então, pronto. Tá aqui. Com relação a qualidade do acabamento, eu já recomendo. Já recomendo. Então, vamos agora pra última etapa do vídeo, que é a que eu vou falar. Se cabos fazem a diferença. Vamos lá, pessoal? Última parte do vídeo. Cabos fazem a diferença. Pessoal, a função de um cabo é levar um sinal de um ponto A pra um ponto B. Com a menor interferência possível. Com a menor degradação possível de sinal. Então, se o cabo, por alguma razão, por algum motivo, ele coloca algum obstáculo no tráfego, certo? No caminho que o sinal percorre. Então, isso é interferência. Então, cabo faz diferença sim. Cabo não é placebo, tá? Eu já tive problema com cabo. Eu me recordo que, certa vez, eu tinha um toca-disco, um project. O cabo RCA, que conectava a saída do toca-disco, certo? O pré-defono, simplesmente, era extremamente ruidosa. Quando eu instalei o toca-disco no vi, eu não sabia. Meu Deus, o que é isso? Ruído pra tudo que é lado. Saí mexendo, saí mexendo, troquei o cabo, pronto. Meu maravilhosos, tudo deu certo. Então, cabo faz diferença sim, tá? Cabo faz diferença sim. A minha sugestão é, nenhum cabo simples, baratíssimo, que você pode ter problema, nenhuma coisa exorbitante, mas um cabo meio termo. Um cabo que tem um custo-benefício bom. Eu acredito, não testei ainda, mas os sinais de fumaça, os indícios são bons de que esse cabo aqui que eu adquiri, ele tem um bom custo-benefício, tá? Você percebe, agora vamos ouvir. O que interessa são os seus ouvidos, tá? Não acredite em especificações, em review nenhum, não acredite em mim, não acredite em nenhum reviewer. Acredite nos seus ouvidos. Vamos lá, depois eu prometo que volto aqui com um review do cabo que eu acabei de adquirir. Tchau, pessoal. Por favor, divulgue o canal, por favor, assine, porque assim eu continuo fazendo aqui os meus videozinhos, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.